O tempo estava meio cinza e uma chuva fina que de vez em quando insistia em cair. Mesmo assim, um grupo de cerca de 200 fiéis participou da catequese com o Papa Francisco. Entre eles, alguns brasileiros que vivem em Roma. A verdade é que voltar aqui no Cortilha de São D'Amazon, que é tão pertinho, e ver o Papa, que você não só escuta, mas ver sua expressão, ver com a intensidade com que ele fala, é um presente muito grande. É uma emoção muito forte poder estar aqui bem perto do Papa. Eu acho que é dessas oportunidades de estar muito perto e sentir esse coração de pastor que o Papa tem pela sua igreja. Na meditação, o Papa alertou sobre algumas dificuldades na vida de oração, recordando que rezar não é fácil. O primeiro problema, disse Francisco, é a distração. A gente começa a rezar e a cabeça gira por todo mundo. E explicou que todos passam por essa dificuldade, experimentam esse contínuo turbilhão de imagens e de ilusões em movimento, que nos acompanham até mesmo durante o sono. Mas diz que a luta para manter-se concentrado não diz respeito só à vida de oração. Também no trabalho, estudo e até mesmo os atletas não treinam só o corpo para uma competição, mas precisam de uma disciplina mental. Reforçou que a distração não é culpável, mas precisa ser combatida. E a vigilância é a virtude que a vence. E citou Santa Teresa d'Ávila, que ensinou que a imaginação é a louca da casa, mas que precisamos dominá-la com atenção. Outro desafio apresentado pelo pontífice é a aridez, ressaltando que os mestres espirituais descrevem a experiência da fé como uma alternância contínua de tempos de consolação e tempos de desolação. Tempos em que tudo é fácil e outros que são marcados por grande dificuldade. Falou que é normal nos sentirmos desanimados, para baixo, mas não podemos deixar o coração acinzentar, se fechar, porque assim ele adoece. O coração deve ser aberto e luminoso para que entre a luz do Senhor. E se ela não entrar, disse o Papa, é preciso esperá-la com esperança. O pontífice ainda falou da assígia, um desânimo que nasce da indiferença ao sagrado e que pode levar à morte da alma. E como receita para passarmos por esta sucessão de entusiasmo e desânimo, o Papa afirmou que é preciso caminhar sempre. Quando se cansar, parar um pouco, mas logo voltar ao caminho, com perseverança. E diz que o verdadeiro progresso na vida espiritual não consiste em multiplicar os êxtases, mas em ser capaz de perseverar em tempos difíceis. Por fim, o Papa recordou que podemos rezar também com nossos questionamentos, com nossa indignação, com a nossa raiva. E essa é uma forma de mantermos sempre a nossa relação de filhos com o Pai. Nas saudações finais, o Papa Francisco falou da solenidade de Pentecostes que vai ser celebrada neste domingo. Encorajou-a a pedir com fervor o Espírito Santo para que encha os corações de amor e desperte em todos os propósitos e ações de paz. O Vaticano anunciou que no domingo o Papa Francisco vai presidir a celebração da festa de Pentecostes na Basílica de São Pedro.